Vai, 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 vai Esse é o DJ R, maestro dos fluxos Tá bom, pirata? Vai, vai, rebola, trava E faz de um jeito Que nem uma outra faz Ela sempre contrai Ela que contrai Ela sempre contrai Então vai, vai, vai Doidinho pra ver o seu piscinho Doido pra conhecer a sua vida Me diz, me disseram com a boca Você tem mais jeito Na hora de sentar Tu já sabe maldade Então vem, meu amor Fica de juízo No beco da favela Vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara Eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Vem com a boca devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho Vem com a boca devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho Doido pra conhecer a sua vida Doido pra conhecer a sua vida Pede sim Disseram com a boca Você tem mais jeito Na hora de sentar Tu já sabe maldade Então vem, meu amor Fica de juízo No beco da favela Vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara Eu puxo teu cabelo Aí tu acelera E vem no nível high Vem com a boca devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho Bota aí tem parafuso Depois cê faz um pouquinho Só pra me deixar confuso É o baile dos vigaristas tocando no paredão